Olá caros internautas, Grêmio tenta a contratação de promessa angolana, destaque do Mundial Sub-17. Conheça a história do jovem angolano, apelidado de Zine, centroavante de 18 anos, atua pelo time principal do 1º de agosto de Angola. O Grêmio tenta a contratação de uma jovem promessa angolana. Trata-se de Zine, centroavante que se destacou com a seleção no Sub-17, disputado no Brasil no ano passado. O garoto de 18 anos subiu recentemente ao time principal do 1º de agosto da 1ª Divisão do Futebol da Angola. Conforme apurado, o Grêmio fez uma primeira sondagem pelo jovem em março. As tentativas travaram com a parada do futebol. Nesse meio tempo, Zine assinou o contrato com o clube por 4 anos e uma multa recisória de aproximadamente 5 milhões de dólares, 28 milhões de reais. A negociação foi retomada após outro contato do Grêmio. Inicialmente, o Tricolor ofereceu um contrato de 2 ou 3 anos e 100 milhões de reais, 558 mil por 70% dos direitos de Zine. A oferta foi rechaçada pelo 1º de agosto que está disposto a negociar. O garoto e sua família gostaram da ideia de vir ao Brasil, já que o idioma seria um facilitador para a adaptação do jovem no país. Ambrosini Antônio Cabassa Salvador, apelidado Zine, nasceu em Nazenga Angola e tem 18 horas. É considerado um centroavante forte, fisicamente bom no jogo aéreo, veloz e chuta bem de longa distância. Ele marcou 2 dos 4 gols da Angola no Mundial Sub-17. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.